E terceiro, entristece sim, entristece o fato de você ter a sua religião tão atacada na internet por irmãos. Eu vou dar dois depoimentos pra vocês. Toda seita roga para si o título de verdadeira igreja. A verdadeira igreja, doutor Rodrigo Silva. A verdadeira igreja, meus irmãos adventistas, eles pregam que a palavra é verdadeira. Não mintam, não neguem, vocês podem negar isso publicamente, mas da porta da igreja pra dentro é isso que vocês pregam. Se quer guardar um dia, dois dias, o sábado, a sexta, que guarde. Mas não diga que guarda como meio salvífico. Crente ligado, se prepare, pois a coisa ainda continua feia. Sobre o pastor André Valadão ter falado que a igreja adventista é uma seita. Desta vez o pastor Eliseu Rodrigues veio pra cima mesmo, de fato foi desmascarado a seita. Já tem vários pastores comentando sobre isso, inclusive um pastor que tem ganhado relevância na mídia, o pastor Juliano Fraga. Desta vez desceram o porrete sem dó mesmo, prestem atenção nisso aqui. Não se esqueça de se proteger aí botando Satanás para correr. Sai da frente Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Vamos recapitular aqui crente ligado. Tudo começa quando André Valadão responde uma caixinha de perguntas no Instagram sobre a igreja adventista. Nessa resposta ele diz que a igreja adventista é uma seita. E foi aí que toda a confusão foi armada. Após isso, logo veio o pastor Rodrigo Silva defender sua igreja dizendo não ser seita. Direto aos pontos aqui, o primeiro deles é o seguinte, não se trata de vídeo resposta A, B, C, D, F. Mesmo que tenha nomes, mesmo que toda essa polêmica começou por causa de uma nota que eu publiquei ao pastor André Valadão. Mas esse vídeo não é uma resposta ao pastor André Valadão. Mesmo porque o que ele disse muita gente diz aí, não é apenas exclusividade dele. Segundo, que eu não estou aqui defendendo minha honra, tá certo? E terceiro, entristece sim. Entristece o fato de você ter a sua religião tão atacada na internet por irmãos. Eu vou dar dois depoimentos para vocês que foram interessantes. Um deles foi de um judeu que não é cristão, que vendo os ataques falou assim, Puxa, eu vejo que vocês adventistas parecem que sofrem de antissemitismo como nós judeus, né? Porque tudo que tem em judaísmo, as pessoas sempre vêm com o antissemitismo. E vocês também, por causa do sábado, parece que vocês são leprosos, disse esse judeu. E o segundo foi um cientista secularizado, que não tem relação alguma com religião, que vendo esse último debate falou, rapaz, você... Eu não sabia que vocês religiosos eram assim, olha, como os religiosos te atacam. Olha, os religiosos atacam muito vocês, e olha, os ateus com quem você conversa, eles respeitam você mais do que os seus pares. Então, foi triste ouvir isso de duas pessoas de fora desse círculo cristão aí. E eu sei que só de eu falar assim, a animosidade de alguns na internet contra os adventistas, ela é tão grande, e ela não começou ontem, ela já vem de longa data, que muitos vão falar assim, olha lá, o Rodrigo está apelando para o vitimismo. Não, não é vitimismo. Eu tenho a minha vida muito feliz, eu sou muito respeitado em todas as igrejas que eu vou. Ou, na verdade, não houve uma igreja não adventista na qual eu tenha pregado, que eu tenha deixado as portas fechadas atrás de mim. Aliás, eu até peço uma gentileza, se alguém que está assistindo esse vídeo já assistiu algum sermão meu fora da igreja adventista, dê o depoimento. Eu ali falei mal dessa igreja. Aliás, pelo contrário, eu tenho aqui mensagens de WhatsApp de pastores da Assembleia de Deus, da Metodista, da Presbiteriana, Batista e outras mais que eu poderia citar. Eu tenho aqui as provas. E como sempre envolveram o pastor Eliseu no meio, e como o nome do Eliseu estava sendo citado, ele acaba tendo que gravar uma live para desmascarar de vez. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que haverá um juízo investigativo para ver quem está salvo ou não. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que se você não guardar o domingo, você vai para o inferno. Nenhum deles afirma isso. Que o bode expiatório é Satanás. Porque Satanás é o qual o redentou. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que ao encarnar Jesus assumiu a natureza pecaminosa. Então, doutor Rodrigo Silva, saiba por favor, e você sabe, diferenciar doutrina contraditória de heresia. A heresia, doutor professor Gabriel, ela remove as doutrinas basilares da fé. Segundo ponto que ele tocou, ele diz assim, os protestantes são considerados pelos católicos, segundo ponto, os protestantes são considerados pelos católicos falsos, seita e hereges. Ok, sabe por que isso é normal, doutor Rodrigo Silva? Sabe por que o catolicismo nos considera falsos? Sabe por que o catolicismo nos considera errados, doutor Rodrigo Silva? Porque eles também são a seita. Toda seita roga para si o título de verdadeira igreja. A verdadeira igreja, doutor Rodrigo Silva. A verdadeira igreja, meus irmãos adventistas, eles pregam que a palavra é verdadeira, que a Bíblia é a verdade. Eles pregam, doutores adventistas, que Cristo é verdadeiro. Eles pregam, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo foi verdadeiro, é suficiente. Só que, doutor Alaílson, para a igreja católica, as igrejas evangélicas são seitas. Por quê? Porque toda seita acha que só eles são salvos. Toda seita acha que só a igreja deles é a verdadeira igreja. Toda seita acha que eles são os remanescentes. Não mintam, não neguem. Vocês podem negar isso publicamente, mas da porta da igreja para dentro é isso que vocês pregam. Tem documento afirmando que todas as igrejas são Babilônia e só vocês são os verdadeiros. Só vocês são os remanescentes. Então é normal a igreja católica achar as outras igrejas falsas. Por quê? Porque ela também é uma seita. Olha o que Paulo diz. Isso aqui, seitas têm dificuldade de afirmar. Não, vou falar é logo. Eu podia ficar aqui cinco horas estudando para falar isso aqui, mas vou falar é logo. Era bom que eu estivesse com o meu iPad aqui, que eu achava esses textos rapidinho. Coloca na internet aí, irmão. É primeiro ocorrente ou segundo ocorrente que Paulo diz assim, ó. Senhor deles e nosso. Olha que coisa linda Paulo fala. Senhor deles e nosso. Pastor Gabriel, professor Gabriel, acha para mim. A seita tem dificuldade de fazer tal afirmação. Olha que letra pequena. Eu já estou ficando é velho. Primeiro os corintios capítulo. Marcha para mim. Eu estou na segunda carta. Tá show, gente? Rapaz, vocês estão ruim de Bíblia igual eu. Senhor deles e nosso. Não, não é esse não, pastor Erikson. Se você colocar, se você der um não, não é esse. Se você colocar um dois. É, um dois. Primeiro os corintios um dois. Ele está escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto ao santificá-los em Cristo Jesus. Isso aqui é a igreja. Só que não para por aí não. Um pastor que tem ficado conhecido na mídia também faz um breve comentário. Esse parece ser um estudo sobre seitas e heresias que foi ministrado em junho de 2023. Veja isso. Também desmascarando a tal seita. O pastor Juliano Fraga. Preste atenção aí. Um dos grandes problemas deste movimento secretário é que o sábado é o meio de salvação. Então, para aqueles teólogos de Facebook e de YouTube que assistem seis vídeos e aí são chatos, aí ficam depois nos comentários dizendo que é mentira. Então, guarde aí a sessão e o volume. Volume 3, página 23. Palavras de Ellen White. Aquela que os próprios adventistas dizem que tem o espírito de profecia. E que seus escritos são inspirados. Isso está nos documentos deles. E se precisam de fontes documentais, está aqui. Livro, Testemunhos Seletos, página 23, volume 3. Palavras de Ellen White. Importa guardar o sábado ao Senhor. Porque isso trará vida eterna. Então, qualquer movimento que se desigreja, que não tem Cristo como único meio de salvação, considera-se uma seita. Se o sábado é com Cristo um meio de salvação, essa doutrina não é séria. Se quer guardar um dia, dois dias, o sábado, a sexta, que guarde. Mas não diga que guarda como meio salvífico. Não há um texto no Antigo Testamento. E um texto no Novo Testamento. Que a guarda do sábado, fora de Israel, seja o mandamento a ser guardado. Então, por gentileza, seu descanso não está em um dia da semana ou em um lugar físico. O teu descanso é Cristo. Para você ter somente uma ideia do que o adventismo do sétimo dia apregoa, eles dizem que o sábado é o selo de Deus. Então, todos que guardam o sábado têm o selo de Deus. O Espírito Santo, que Paulo disse em Efésios 1,13, vocês são selados pelo Espírito Santo. Que o próprio Paulo diz à igreja em Corinto, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 21 e 22, Deus conhece os que são seus, porque estes têm o selo. Eles vão dizer que o selo é dado para quem guarda o sábado. Ou seja, o próprio sábado é o selo de Deus. Então, já lhe adianto algo aqui. Vocês que estão em uma igreja séria, igreja séria, é que tem Cristo como o único meio de salvação. E a palavra de Deus é que rege a igreja de Jesus Cristo. Pois é crente ligado. O que você achou de tudo isso? Comente aqui a sua opinião. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon. Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago. E perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.